Alguns meses atrás, eu fui ao meu cardiologista, que é aqui da igreja, o doutor Alexandre, e falei, olha, está na hora do check-up, eu não fiz check-up ano passado. Eu não fiz check-up ano passado, porque, aquele negócio de, não vai ao hospital não, evita ir e tal. Então a gente foi deixando de lado e eu não fiz, todo ano eu faço, ano passado eu não fiz, por causa disso. E aí fui lá e pedi os exames a ele, e aí eu falei com ele, eu acho que está na hora de eu fazer um outro exame, que não é normal em check-up, mas é um exame que eu acho que eu deveria fazer, porque eu já tenho mais de 50 anos, e apesar de não parecer e tal, e aí ele falou, olha, esse é um exame um pouco invasivo. Então, vamos fazer um outro exame primeiro, se a gente verificar algum detalhe aí, a gente aprofunda fazendo esse outro exame aí, que é mais invasivo. Foi então, que eu comecei a fazer os exames, e esse exame que não é comum em check-up, é um exame que vai um pouco além do check-up. E aí eu estou com uma hernia ignal, que é uma cirurgia simples, dá um corte, bota uma redinha, segura ali, pá, e vamos embora, bola para frente. E eu fui no cirurgião, já tinha alguns exames prontos, não tinha todos ainda, para voltar no meu cardiologista, então, eu peguei os exames que eu já tinha, e levei lá no cirurgião. Quando cheguei lá, ele foi olhando, tá, pô, legal, legal, legal. Chegou nesse exame, que não é tão comum em check-up, ele olhou e falou assim, opa, tem um nódulo aqui no seu rim direito. Falou de nódulo, eu penso em bolinha de gordura, irmão. Bolinha de sangue, cabelo, o que ficou para dentro. Mas só aquele que falou, olha, você tem que ir no médico assim, tal, 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 e tem que averiguar isso, e tem um médico aqui muito bom, e já foi me indicando, e já foi me dando o telefone do médico, falei, ele está muito acelerado para ser pouca coisa. O médico não atende amanhã, mas amanhã ele vai te atender, falei, epa, deu ruim. E no dia seguinte, eu fui ao médico, era uma quarta-feira, e quando eu fui no médico, ele olhou os exames todos, olha, tudo legal, 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 olha, coisa de garota, olha, PSA de menino, hein, pá, pá, pá. E quando chegou nesse exame, ele disse, você tem um tumor no seu rim direito. Eu virei para ele e falei, tumor? Então deixa eu te perguntar uma coisa, se for maligno, eu estou com câncer? Ele falou, é isso mesmo. Falei, qual é a probabilidade? Falou, muito grande. Porque é no rim, tal, mas independente de ser maligno ou benigno, o prognóstico é o mesmo. Você tem que fazer uma cirurgia o mais rápido possível para remover. Porque ainda que seja benigno, ele vai começar a complicar teu rim. O meu tumor já tinha quase cinco centímetros. Pouca coisa menos que cinco centímetros. Um rim tem doze. Você vê que é quase metade do rim. Saí dali, liguei para a Bianca, a Bianca tinha viajado para encontrar com a mãe dela. Ligo para a Bianca e você fala assim, mas por que você não esperou ela voltar? Eu estou preocupado com ela nessa hora, pai. Acabei de ouvir que eu estou com um tumor. Ligo para a minha mulher e falo, ó, apareceu um tumor aqui no meu rim aqui, e eu vou ter que operar. A Bianca chora do lado de lá, eu tento ser forte, fala, não, falou que tem como operar, tranquilo, vamos lá e tal, mas também chorei. Eu falei para o médico, médico, amanhã, quinta-feira, eu estou viajando para a Amazônia, nós temos uma igreja na Amazônia, eu tenho uma visita lá numa cidade indígena, eu tenho que ir no ribeirinho, tem um monte de coisa agendada lá, como é que eu faço? Ele falou, não, você viaja então na quinta-feira, você volta quando? Eu falei, volta o segundo. Eu falei, você volta o segundo, na terça-feira você mete bronca para poder marcar a cirurgia. Cheguei no aeroporto, encontrei o pastor Robson, ele ia comigo e ele já estava sabendo que a Bianca tinha compartilhado com a esposa dele, e ele falou assim, como é que você está? E nessa hora eu chorei. Porque quando você está enfrentando uma situação dessa, não é questão de medo da morte, você pensa nas pessoas, você pensa nos seus filhos, você pensa na sua mulher, você pensa nas pessoas da igreja, você pensa nisso tudo que está acontecendo. A morte não é a questão, não era, para mim não era a questão. A questão para mim, era o que esse momento, se a morte viesse, o que seria para as pessoas que eu amo? E isso chora, o nosso coração, isso dói no coração. Entrei no avião, tal, fomos conversando, tal, lá pela santa, olhei pela janela, aquela paisagem bonita do avião, eu olhando por ali, eu comecei a cantar uma canção, e a lágrima escorregou. Porque o risco de perder meu rim era muito grande, mas quando fala que você está correndo risco de perder um rim, você já sabe que você está vivendo um risco de vida, você está vivendo um risco de coisa maior, você não sabe até onde vai isso, o rim já está em risco, o que mais que está em risco? Eu não sou médico, eu não entendo. Cheguei lá, trabalhei, preguei, dei treinamento, aviãozinho para lá e para cá, por cima da Amazônia, tal, não comentei com ninguém, bola para frente, tal, a igreja de lá orou por mim, sem saber de nada, alegria, festa, tal, e até que voltamos, cheguei aqui na segunda-feira à noite, terça-feira, fiz um exame, que é um exame que vê o rim com mais detalhes, e na quarta-feira, eu fui a um especialista, um cirurgião, urologista, especializado em robótica, alguns médicos me ajudaram demais, algumas pessoas me aconselharam, falaram, os férias do Rio de Janeiro, fulano e fulano, esse aqui tem esse perfil, esse tem esse perfil, eu agradeço muito a esses conselhos, que me deram um norte, que eu estava sem saber nem, aonde que eu vou operar, com quem que eu vou operar, dá um apagão, você não vive procurando, olha, se acontecer comigo isso, em que cirurgião que eu vou operar, você não pensa nisso na sua vida? Eu fui nesse cirurgião, ele é um especialista em robótica, cara fera, fui conversar com ele e tal, fiz a consulta, eu tinha uma outra consulta, num outro fera do Rio de Janeiro, e eu fui conversar com ele, eu senti tanta firmeza, virei para a minha mulher, falei, não vou outro não, vou operar com ele, tive paz no coração, era uma quarta-feira, e nós marcamos para a sexta-feira, da outra semana, aí no domingo anterior, que são dois domingos atrás, foi quando eu comentei com vocês aqui no culto, que eu passaria pela cirurgia na sexta-feira, meus amados irmãos, eu sempre tive uma saúde de ferro, eu pratico esporte toda semana, eu me alimento bem, não tem histórico de doença, de câncer na minha família, e se você quer saber, era câncer mesmo, quando fizeram a biópsia, na minha cirurgia, verificaram que o tumor era maligno, e eu nunca tinha tido isso, mas sabe o que aconteceu, eu fui para a cirurgia, eu passei pela cirurgia, o tumor foi todo retirado, e a margem de segurança foi retirada, e nem radioterapia eu vou fazer, nem quimioterapia, eu estou curado, eu estou curado, Jesus usou as mãos dos médicos, usou as mãos dos enfermeiros, dos instrumentadores, e usou principalmente a força da sua oração, para que eu tivesse uma segunda chance, e o meu rim não foi arrancado, está aqui, minha nozinha, diminuiu meu peso, ele está aqui, e o médico disse, que se o de cá, o esquerdo, falhasse um dia, eu vivo com esse daqui, normalmente, Deus foi maravilhoso, para comigo, agora deixa eu te perguntar uma coisa, você já recebeu uma notícia, que tirou o teu chão? você já recebeu uma notícia, que você pensou assim, mas logo comigo? você já recebeu uma notícia, que você demorou para acreditar, que era possível, que aquilo estava sendo dito para você? houve algum momento, em que você, parecia estar vivendo, não era um sonho não, um pesadelo, e que você tinha a sensação, que você ia acordar daqui a pouco, e ia ver que não era verdade? pois é para você, que já enfrentou, ou que está enfrentando, um momento difícil, uma notícia triste, um momento de pressão, um momento de desespero, é para você que eu quero dizer, hoje aqui eu vou te dar informação, da palavra, que se você aplicar, você sai dessa, e como que nós vamos pensar sobre isso? pastor, porque você viveu isso, não só eu vivi não, viveu isso a mulher, que o marido chegou em casa e falou, aqui queria conversar contigo, ela pensou que era do trabalho dele, ela pensou que era dos meninos, e ele falou, olha, eu estou arrumando minhas coisas, eu vou embora, que o amor acabou, viveu isso, o amigo, o homem do futebol, que chegou na pelada, e encontrou com o amigo dele, o amigo dele falou assim, fulano, vem aqui no canto, que ela vai falar um negócio contigo, o que é? olha, a minha filha estava em uma festa, e ela falou que o teu filho estava lá, e aí? o teu filho estava usando droga, que isso rapaz, meu filho não usa droga não, irmão, estou te falando, você verifica, aí esse pai chegou em casa, foi lá nos armários do menino, mexeu, 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 futucou, 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 e lá num cantinho, dentro de uma sacolinha, dentro de umas meias, dentro de uma caixinha, dentro de não sei o que lá, quando ele mexeu, tinha droga, ele que nunca bebeu, nem bebida alcoólica, agora ele vê que o filho dele é drogado, isso acontece, sabe com quem? isso aconteceu com um pastor, homem de Deus, que o filho estava vindo para passar o dia das mães, com a mamãe dele, menino bom, menino de Deus, e ele estava vindo na estrada, para encontrar com a mamãe dele, agora, no último dia das mães, mas no caminho, ele encontrou, um acidente, uma carreta, e a notícia que chegou é, teu filho não vai chegar não, vai chegar só o corpo dele, todo arrebentado, e morto, essas notícias chegam, acontecem, e nós temos que saber lidar com elas, e como que a gente faz pastor? abra sua Bíblia, no texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11, mostra um momento na vida do rei Ezequias, que tem um paralelo muito grande, com o que eu vivi, e com base na escritura, e exemplificando no que eu vivi, eu quero te dar hoje, um caminho de vitória, para as notícias tristes da sua história, segundo o rei, capítulo 20, diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele, o profeta Isaías, filho de Amóis, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás, então, virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te Senhor, peço-te, de que andei diante de ti, com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, antes que Isaías tivesse saído, da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia, tu subirás a casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias, quinze anos, e das mãos do rei da Assíria, te livrarei a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo, disse mais Isaías, tomei uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a ústera, ele recuperou a saúde, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal, de que o Senhor me curará, e de que o terceiro dia, subirei a casa do Senhor, respondeu Isaías, certe a isso, na parte do Senhor, como sinal, de que ele cumprirá, a palavra que disse, adiantar-se-á, a sombra de dez graus, ou, os retrocederá, então disse Ezequias, é fácil, que a sombra adiante dez graus, tal porém, não aconteça, antes retroceda dez graus, então o profeta Isaías, clamou ao Senhor, e fez retroceder dez graus, a sombra lançada, pelo sol declinante, no relógio, de Acás, queridos, o rei Ezequias, recebe uma visita, do profeta Isaías, o profeta Isaías, vai lá, para dar uma notícia, quando um profeta, procura a gente, a gente fica esperando, ouvir o quê? Eis que te digo, você vai ser abençoado, Deus manda te dizer, que vai abrir uma porta, sobre a tua vida, mas quando o profeta, é de Deus mesmo, ele leva mensagem, boa e ruim, o profeta, que só manda mensagem, boa não é de Deus não, é fake, e o profeta, vai lá e fala, Ezequias, tenho notícia para você, fala profeta, pode falar, é o seguinte, você está doente, não é estou, vou ser curado? não, não, vai ser curado não, Deus mandou te falar, que você tem que preparar a casa, você vai morrer, prepara as coisas, que acabou amigo, já era, Deus está mandando o recado, chega para você, diz o texto que Ezequias, não falou nada com Isaías, Isaías saiu, Ezequias virou o rosto para a parede, começou a chorar, e fez uma oração, e ele falou, Deus, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu tenho andado nos teus caminhos, eu sou obediente ao Senhor, eu não vivo segundo meus valores não, eu vivo segundo os teus valores, eu tenho procurado levantar o altar do teu nome nesse reino, e eu não quero morrer agora não, eu quero fazer mais coisas, poxa, porquê que eu vou morrer agora? O Isaías tinha saído do palácio, mas ainda estava na área principal da cidade, Deus fala com Isaías, Isaías, volta lá, o Isaías volta lá, e Deus fala para ele, fala para o Ezequias, Deus manda te dizer, que você vai ter mais 15 anos de vida, Deus ouviu tua oração, agora Ezequias, vai ser curado, Deus manda que ele vá para a casa de Deus, para o templo, para o templo de adoração, e ele vai, e ele constrói sua vida por mais 15 anos, Deus manda- Mrich camera, Deus manda o efeito, Deus manda o peace e tudo certo, tchau, Deus manda, Deus manda aqui,